Seu bloqueio, né, da segunda, mas não tava muito confortável pra atacar essa bola chutada e acabou errando o ataque. Sacou a Amanda, recepção de toque da Paulina é perfeita, bola na entrada de rede, defesa da Amanda, que velocidade de reação da Nayane. Thalia jogou de graça, trabalha o Barueri, saída de rede com a Mayara na diagonal. Início da Mayara, hein. Quarto ponto do Barueri, abre 4x3 nesse primeiro set. É, e ela já tá assumindo a responsabilidade, né, sabe que vai ser uma jogadora que vai cantar, sinceramente, que concentra muito nas principais, né, da Ednard e da Mayara, colocando todo mundo aí pra jogar. E que paulada da Mari Paraíba nesse contra-ataque, saca de novo a Diana. E saque da Diana, dificultando a vida da Kika, Ednard amortecida pelo bloqueio, a cobertura é da Mari Paraíba, vem do fundo, Mayara Abasso fica no... O bloqueio! Ednard fecha a porta. Ponto importante, hein, 7x7, olha aí o posicionamento de mãos da Ednard. E só lembrando... Sacou a Ednard. Mari Paraíba falhou, que defesa da Paulina na bola de cheque. Jogou pro alto Andressa, vamos ver a Amanda, na hora de empurrar pro lado de lá, jogou pra fora. Brilhou a Paulina agora, fofão! É, e foi muito bem agora nessa bola, uma bola difícil, bola de cheque ali, mas teve coragem de ficar ali fazendo... Essa defesa, proporcionou aí um ponto importante pro Barueri. Hashtag Canal Vôlei Brasil, Josi Padilhas conosco. Recepção de toque da Thalita em China pra Andressa, ficou baixinha pra ela. Mayara na diagonal, defesa da Ednard, a disputa na rede, grande cobertura da Kika. Na Yannig Manchete vem a Amanda, teve defesa, Andressa sem saltar, se complica o Pinheiro, está valendo. Vem a Amanda com uma bola mais curta, tem bloqueio nela, desce a Amanda! Um primeiro rali mais longo e o ponto é do Barueri. É um ponto bastante confuso, as jogadoras ficaram esperando. Está torcendo pelo Barueri, hashtag Canal Vôlei Brasil, e a Rai, ou Rai, está dizendo que a Paulina tem evoluído bastante. Saque curto, excelente da Thalia agora. E defesa da Thalia, espetacular, a Amanda largou! Essa bola caiu, hein? Essa bola caiu! E defesa da Thalia, melhor momento do Pinheiros no jogo, vai abrindo. É uma defesa que cresce a equipe, né? No momento de definição. Saque da Carol Leite. Bom saque, para cima da Amanda, será que volta a Amanda? Conseguiu passar para o lado de lá. Carol Leite, entrada de rede, Mari Paraíba para fora, para fora! Valeu a luta da Amanda, olha o abraço que ela está recebendo ali da Thalia. Demais, contando com o erro da Mari Paraíba na sequência. Aquele desgaste nesse final de sete já acusou a marcação. E já voltou no Barueri a levantadora, a Carol Leite. Carol Leite está de volta. E saque sensacional! Conseguiu empurrar a Mari Paraíba contra o ataque do Pinheiros com Thalia. Set point para o Pinheiros! 24 a 23 e o saque entrou quente demais da Nayane. Que momento da levantadora do Pinheiros! Muita coragem, arriscando bem nesse finalzinho. Perdeu mais um contra-ataque que para o Barueri. Thalia, recepção da Paquiard, Mari Paraíba. Defesa da Thalia, é bola na entrada de rede. Amanda fica no bloqueio! Luzia, Luzia, fecha a porta! 25 a 25, tem jogo, tem jogo no primeiro sete! É, a senhorita ali tem um metro e novembro. Fazer um bloqueio, mas tocaram na rede. Mari Paraíba está no saque. Sacou na Thalia, dificuldade, vai voltar de graça. O Barueri pode fechar agora. Carol Leite na entrada de rede. Maiara Basso, defesaça da Kika na diagonal. Vem Edinara para botar para baixo! Espetacular o primeiro sete de partida! Olha a Kika, hein? Bota na mão da Nayane! E a Edinara no bloqueio simples! Ignora a presença da Maiara Basso. Vai cheia de confiança para o saque agora a Edinara. 27 a 27. Edinara sacou. Recepção da Mari Paraíba é perfeita. Maiara Basso larga. Nayane chega. Levantamento é da Kika e que bola para a Edinara! Carol Leite defende. Paulina levanta. Maiara Basso, defesa da Nayane, mais uma. Kika chamando a Edinara. Largou! Maiara Basso cobre. Carol Leite para paquiar de saca no bloqueio. Cobertura da Kika. Nayane com a Edinara. Cobertura da Thalia. Kika de manchete. Amanda se ajusta e joga para fora! Para fora, para fora o bloqueio. É um mérito total aí da Andressa. Agora a chance de fechar é mais uma vez do Pinheiros, né? Que chegou primeiro a essa condição. Chegou a fazer 24 a 23. Mari Paraíba com dificuldade. Erro na combinação e o sete acabou! Vitória do Pinheiros, 31 a 29. E que primeiro sete, hein? A galera está vibrando aqui na hashtag Canal Vôleibrasil. A Bia diz aqui que jogão. Saca a paquiar de Amanda na recepção. Nayane na maior distância. Que bola! Lindo ataque da Thalia! E a Nayane trabalhando muito bem. Fazendo uma inversão da saída para a entrada da reveja. É uma bola muito precisa. Difícil de ser levantada. Mas chegou ali. Agora vai a Diana. Diana que tem números bem consistentes na Superliga. Começou essa partida como a décima pontuadora. Melhor sacadora. E a segunda no bloqueio. Sacou na Amanda. E agora estava atenta a Larissa, né? Para finalmente pontuar também a Larissa. É uma jogadora importante. Precisa participar. Estava ligada ali. A Nayane não tinha muito o que fazer. Ataguarda do Caião também. Diana para cima da Kika. Nayane! Segundinha de primeira. Segundinha de primeira da Nayane. Como diria nosso saudoso Marco Aurélio. Aí, ó. Segundinha de primeira. Não acreditou. E ela fez um linho. Uma linda largada. Marco Antônio, né? Marco Antônio. Marco Aurélio, não. Mari Paraíba. Nayane na cobertura. Kika. Que isso, Kika! Que isso, Kika! E a Nayane foi buscar e estava fora, hein? E a Dinara vai atacar. A meia força. Defesa da Carol. Vamos ver a Maiara. Abaço na diagonal. Defesa da Nayane. Kika levanta. A Dinara pontua. Superliga Feminina 1xbet é aqui na Enesportes mudando o jogo. 1xbet. Ódios altas. Recepção da Kika. Com dificuldade. Mais um erro do Pinheiros. Nono ponto do Barueri. Que aos pouquinhos vai se aproximando. Como entrou bem o saque da Carol Leite, ó. Gerando dificuldade ali para a Kika. Tem que arriscar. Vamos ver o que apronta aí a Carol Leite. Depois do pedido de tempo do Reinaldo Bacilieri. Fez um ótimo saque na Thalia. Nayane para a Dinara. A largada não cai. Barueri pode empatar. É com ela. Maiara Abaço. Mergulhou a Thalia. Amanda vai atacar. Defesa da Carol. Paulina levanta de manchete. Maiara Abaço fica no bloqueio. Desce, Maiara. E o Pinheiros volta a ter dois pontos de vantagem. Impede o empate do Barueri. É o Pinheiros, né? Quebra totalmente o posicionamento de defesa. Saque vem para cima da Amanda. Falhou e a Diana não perdoa. Volta a ter dois pontos. Mais um saque da Andressa. Recepção é da Diana. Disputa na rede. Quem vai levantar agora é a Paulina. Mari Paraíba. A bola grudou na mão dela. Que lance esquisito. Infelicidade da Mari Paraíba. Fofão. Jogo empatado. Mais um erro de Barueri ali. Muito bem na parte. Bom trabalho também da Thalia na recepção. A Kiardi se desloca a Carol. Mari Paraíba toca no bloqueio. Funcionou a cobertura da Paula. Edinara na saída de rede. Paulina bem posicionada no corredor. Mas aí a Thalia define a bola de cheque. E o Pinheiros passa à frente mais uma vez. Acho que a gente vai ter um segundo sete também. Emocionante nesse final. Muito. Mais um saque da Nayane criando raízes aí no saque. Paciardi bota na mão da Carol. Vem Mari Paraíba para a largada. Nayane cobre. Kika de Manchete. Edinara. E o Pinheiros vence o segundo sete. Faz 25 a 21. Abre dois setes a zero para cima do Barueri. Edinara entrou. Paulina, perdão, entrou. Sacando a Paula. Que pancada agora da Paciardi. Espetacular Isabela Paciardi. Isso é uma bola que dá muita moral para a equipe. Está sacando a Mari Paraíba. Recepção da Amanda. É para ela. Na entrada de rede. Tem bloqueio. Grande cobertura da Kika. Vem a Amanda de novo. Defesa da Mari Paraíba. Carol Leite levantando. Maiara Basso. Defesa da Thalia. Bola que volta de graça. Paciardi na mão da Carol. Maiara Basso fica no bloqueio. Um, dois, caço da Edinara. No simples fofão. É, foi uma briga de opostos. Carol Leite vibrou bastante. Precisa desse pontinho Barueri. Precisa crescer no jogo. Acreditar nesse terceiro sete. Amanda, Nayane no limite. Olha o contra-ataque do Barueri com Paciardi na diagonal. Defesa da Kika. Nayane com a Amanda. Largadinha no meio da quadra. Nono ponto do Pinheiros. É, uma bola que passou da antena. Terceiro sete. Recepção da Kika. Nayane de manchete. Amanda. Defesa da Larissa na diagonal. Carol Leite. Olha o bloqueio funcionando. Agora a porta está fechada para a Maiara. Hashtag canal vôleibrasil. Argel Leite. Elogiando a atuação da Nayane. Ana Pedrada da Mara. Esses contra-ataques aí acabam contribuindo. E o Barueri está desperdiçando bastante. Foi bem agora a Mari Paraíba. Ataque da Maiara não cai. E Dinara preferiu a largada. Carol Leite pelo meio. E olha aqui. A Kika ainda toca na bola no ataque da Diana. E a Diana aparecendo no jogo no ataque. Estava faltando a utilização das centrais de Barueri. São duas boas. 22 Pinheiros, 24 Barueri. E o saque é da Nayane. Sacou a Nayane. Recepção da Pacchiar de Mari Paraíba. Para fechar o sete. Vitória do Barueri. 25 a 22. Diminuindo a vantagem do Pinheiros para dois sets a um. Vamos para o quarto sete. E agora a variação. Uma bola mais... Vai a Pacchiar de para o flutuante. Recepção da Kika. Nayane na entrada de rede. Largadinha. Não cai a bola da Amanda. Também não cai a bola da Mari Paraíba. Amanda toca no bloqueio. Paulina espetacular. A Dinara conseguiu a recuperação. Thalia. Carol Leite na cobertura. Paulina de manchete. Que defesa. Mais uma da Dinara. Dinara ataca. Paulina defende. Bola que volta de graça. Nayane com a Amanda. Largou atrás do bloqueio. Mari Paraíba chegou. Que rali é esse? Nayane joga para o alto. Andressa levanta. A Dinara. Paulina defende. A bola pega no teto do ginásio. Grande rali. E o Pinheiros empata, fofão. É um 4x7 com um rali desse. Está vindo forte. Os jogadores. Muitas defesas. Muita. Sacou a Carol. Amanda. Amanda Nayane. Mara. Que defesa da Paulina. Vem Mari Paraíba. Pontaço do Barueri. Com brilho intenso da Paulina. Abre dois pontos de vantagem. Ele salvou um ponto importante para a Barueri. Tacou a Larissa. Talia na recepção. Excelente. Largadinha da Dinara. Larissa chegou na cobertura. Mari Paraíba. E cobertura fez a Kika agora. Edinara. Mari Paraíba. Espetacular. Olha a Diana abafando a bola de cheque da Mara. Vem Maiara Abaço. Defesa da Thalia. Nayane na entrada de rede para a Amanda. Largou. E a bola caiu. Mais um belo rali. Sétimo ponto do Pinheiros. Fofão. Sensacional. Sensacional. As defesas. A entrega. Nesse quarto sete. Das duas equipes. Demonstrando aí. Um. Sacando a Mara. Mari Paraíba na recepção. Maiara Abaço. Fica no bloqueio. Olha o Pinheiros aí. Foi embora a diferença. E o bloqueio espetacular. Diana. Bom saque da Diana. Nayane na maior distância. Que paulada agora da Thalia. Veio rasgando na diagonal. Um levantamento bonito, né? O perfeito chegando em condições. A Thalia vim forte. Bloqueio. Quebra. Boa recepção da Kika. Edinara. Que bola, né? Essa não deu para a Paulina. Veio quente. A Edinara lá pela entrada de rede. Continua mantendo essa eficiência. Vai break, né? A vitória é importante para as duas equipes hoje. Mas esse set aí para a Barueri é fundamental. Recepção da Thalia. Nayane com Edinara. Mais uma bola da Edinara no chão. Edinara não está querendo deixar a Barueri vencer esse set não. Recebendo muitas bolas. pontuando bastante. Edinara sacou na Paulina a recepção de toque. Mayara Abaço. Que defesa da Kika. Edinara toca no bloqueio. Chegou Paulina. Carol Leite inverte. Mayara Abaço ataca. Toca no bloqueio. Vai embora. E defesa da Kika. Valorizando muito esse ponto. Décimo nono do Barueri. É, agora a Mayara valorizando. Dá pontos para Mayara Abaço. Mais uma marca impressionante. Veio a Gabi para o lugar. Da Pacchiardi. Saque da Mari Paraíba. O passe foi da Amanda. E a Edinara joga para fora. Está desesperada. Acabou o set. Tem vitória do Barueri. Vamos ver de novo. Para fora. 25 a 21. Obrigado, Thiago, pela mensagem. Está respondido, então, aí pela fofão. Início do quinto set. Nayane no levantamento. Nayane no levantamento. Que defesa espetacular na pancada da Thalia. Mayara Abaço pegou a manda. China com Andressa. Largadinha. Mayara joga para o alto. Pacchiardi de manchete. Mayara na diagonal. Que defesa é essa da Kika. Volta de graça para a quadra do Barueri. Paulina na mão da Carol. Mayara Abaço. Toca no bloqueio e sai. Que maneira de... É uma coisa impressionante. Você não consegue ver. Conseguir manter essa diferença no placar. Então, as duas equipes vivendo o mesmo momento. Nesse sentido. Mariparaíba na recepção. Larissa fica no bloqueio. Um tocaço da Mara. Ela acreditou. Um ótimo trabalho da Nayane. Mas tem que ter atenção. A marcação do bloqueio em cima da Ednara. Que é a atacante que está virando. Paulina. Carol Leite. Mayara Abaço. Defesaça da Nayane. Kika para a Ednara. Amortece no bloqueio. Pegou a Mariparaíba. Mayara Abaço de novo. Nayane defende mais uma. Kika chegou. Bola que volta de graça para a quadra do Barueri. Carol Leite. Entrada de rede. Pacchiardi. Fica no bloqueio. Mara. Mara. A Nayane brilhou no fundo da quadra. Foram duas defesas impressionantes. E o ponto de bloqueio da Ednara. Não é da Mara não. A Mayara Abaço aí pontuar no ataque. Saque acelerado na Paulina. Mayara Abaço fica no bloqueio. Paula Amor bota Mayara Abaço para descer. Oito a cinco Pinheiros. Marcação perfeita da Paula. O pau atacante aí cometendo um erro nesse tiebreaker. Saque acelerado espetacular da Mayara. Ednara. Que isso Paulina. Que defesa. Pacchiardi larga. Pontaço do Barueri. E o Zé aponta ali para a Paulina. Como quem diz. O ponto é seu menina. Ah sensacional Paulina agora. Amor bota. Thalia. Mari Paraíba na recepção. Carol Leite com Diana. Bate no bloqueio. Paulina na cobertura. Fundo meio. Um ponto. Caxo da Mara. Que isso. Volta no pé. No pé da Mayara. Olha a vibração da Mara. E aí. Será que ela recebe agora essa bola? Carol Leite. Recepção da Amanda. É para ela. Ednara. Não definiu. Carol Leite. Mayara Abaço. Fica no bloqueio. E o jogo acabou. E a vitória do Pinheiros. 3, 7 a 2. 31, 29, 25, 21, 22, 25, 21, 25. 15, 12 no quinto sete. Num jogo dramático. E vitória do Pinheiros.